Fala pessoal, Fábio Lima, Bruna Medeiros, Braia Lima, Curitiba Lugares para Família. Hoje eu vou falar por que tomamos a decisão de vir morar aqui em Curitiba. Por que essa coisa tão radical de sair do Rio de Janeiro, a região sudeste, a mil quilômetros de distância daqui. E vamos o que? 14 horas para chegar aqui. É, 14h16, a gente ficou esperando uma audiência. É, fizemos intercâmbio, saímos do Rio de Janeiro, da rodoviária Novo Rio, chegamos na rodoviária Tietê. Depois fizemos intercâmbio, pegamos uma outra condução para vir para Curitiba. Essa foi a nossa trajetória, foi em janeiro de 2022. Por que tomamos essa decisão? De repente você que está acompanhando a gente quer saber. Cara, eu morava na cidade litorânea do Rio de Janeiro. É uma cidade pequena, Rio das Ostras, cidade bem... Para o meu setor de fitness, não tinha tanta oportunidade. Tinha, tinha, mas eu queria algo mais. Eu estava ali estagnado e não queria mudança. Lá eu tinha uma loja de suplemento, lá eu trabalhava como personal, trabalhava numa academia também. Mas aí eu falei, cara, está na hora de mudar. Não crescia, eu também não diminuía, ficava parado, sabe como que é? Estagnado ali. Eu estava cansado da correria do Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro eu não morava na metrópole, mas mesmo no litoral ali já estava corrido. Então nós viemos para cá com a intenção de trabalho no meu setor fitness, que é uma área que é em grande expansão. As pessoas parecem não que é um lugar mais tranquilo, é um lugar mais devagar. Não, não é não, pessoal. Aqui só tem cara de interior, as coisas aqui funcionam de verdade. Muita coisa aqui parece não, mas funciona. As pessoas são bem organizadas, em tempo, em horário, condução, ônibus, tudo funciona. E a gente precisava disso, de um local assim, para a gente trabalhasse, mas também tivesse qualidade de vida. Aqui tem muitos parques, tem bosques, tem praças. Eles investem muito na questão, preservam muito a natureza. Isso é muito favorável para a gente hoje, eu com 40, a bunda com 36, a gente tem um filho. E a gente está buscando isso, não só trabalhar, como eu disse, mas também ter uma qualidade de vida melhor. Então a gente coloca isso hoje como prioridade. Mas sim, trabalhar, prosperar com o canal, com o conteúdo, com tudo. Mas é por isso que nós viemos para Curitiba, para criar novos laços aqui, amizades. Nós não temos familiares nenhum aqui, nós estamos criando esses vínculos. Eu com as pessoas do meu laço social, na academia onde eu trabalho, meus alunos, tudo isso. Estou criando novos vínculos com a bunda também, no canal, falando com vocês. A gente está criando uma nova família aqui em Curitiba. Isso é muito legal. É, aqui é uma cidade grande, capital, com áreas de interior, como o Fábio falou. Porque aí a gente consegue unir isso, essa facilidade da capital. Tem tudo perto, comércio perto. Nosso bairro, ontem mesmo eu fiquei rindo, eu estava fazendo comida. Falei, ficou pouco legume aqui, eu vou comprar ali. Só descer a escada, está do lado do sacolão. É, verdade. Falei, vou comprar mais um pouquinho ali, que ficou pouco para fazer açúcar. Então são essas coisas que você tem facilidade. Você vai na padaria em cinco minutos, né? E a gente morava em cidade pequena, não tinha muita opção, né? Você tinha que pegar bicicleta, andar. Muito distante. Aqui não, qualquer bairro tem de tudo. O bairro tem tudo que você precisa. A organização aqui realmente funciona, a administração. Fora de parque, lazer, essas coisas. A condução pública aqui funciona. Você pode andar a cidade toda. Tem o termo bairros, que é um verdão aqui, que é um ônibus com vagões. Tem um vermelhão, que é chamado vermelhão, que ele vai de campo comprido, anda, vai até o centro e outros bairros aqui. Então é bem interessante. Tudo funciona no seu horário. As pessoas têm uma forma de ser fechadonas, mas são uma delas. São a agricultura, aqui é o lugar. Eu estou vindo de outro local, então eu tenho que entender isso e aprender, né? Ter paciência, aprender, ter calma e estar aberto realmente a esse novo caminho. É isso, pessoal. Por isso que nós viemos para cá, trabalhar, criar conteúdo para vocês, na minha profissão, trabalhar com saúde. E estar podendo acrescentar nesse canal, podendo levar conteúdo e valor, informação. Curitiba, lugares, família. Bruna Medeiros, acompanha a gente aí. Deixa sugestões aqui de vídeos que vocês queiram ver, que é sempre bom saber o que vocês querem ver mais aqui no canal. Que assim que a gente puder, a gente vai fazendo os vídeos, sugestões de vocês. É isso. Estou aparecendo pouco aqui, porque eu estou chegando à cidade, né? Então, estou trabalhando bastante, graças a Deus. Mas o pouco que eu puder, eu vou estar levando sempre junto com a Bruna aqui. A gente vai estar momentos, hoje, domingo. Estou aqui, estamos passeando, mas estamos gravando conteúdos também, se divertindo. Brian Lima, Brian. Tchau, tchau, meu filho. Então é isso. Abraço. Até o próximo vídeo. Família! Curitiba, lugares. Tamo junto. Tchau. Valeu!